Ezoitano RV Eletrofunk, Fonte das Pratas, RV Toma, 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 toma Em menos de 10 segundos você já acorda rindo Toma, 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 toma Toma, 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 Se dormir, se dormir Vai tomar, toma, 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 toma dormindo Vai tomar, toma, toma dormindo Em menos de dez segundos, você já acorda rindo Toma, 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 toma Toma, 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 toma Na madrugada, tu me prometeu Isso, então, no RV Eletrofunk Fonte das Pratas, RV DJ Elton Araújo Vai tomar, toma, 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 toma dormindo Vai tomar, toma, toma dormindo Até a próxima Tchau Tchau